Salve, salve rapaziada! Beleza galera? Tudo tranquilo com vocês? Trago a notícia aí pra vocês, muito boa, tá? Confirmado aí, oficialmente, o FL galera, final de semana agora grátis, tá? Pra gente jogar a beta aí. Eu estou aqui ó, no meu FL, tá? E apareceu uma atualização aí de 10 GB pra gente atualizar, tá? Então se você não atualizou o seu, atualiza aí, e esse final de semana aí, a gente vai poder jogar o FL aí, todo mundo, tá? Todo mundo, é só entrar na Playstation lá, baixar o jogo e ser feliz, tá? Eu vou deixar baixando aqui os 10 GB galera, e a gente vai vir aqui na Playstation, ó, vou mostrar pra vocês aqui ó. Você vai vir aqui e vai pesquisar pelo jogo, ó, o FL, a beta vai estar aqui pra você baixar, tá? Como eu já baixei, beleza? Olha aí ó, jogar a versão beta, tá? Olha só aí galera, a notícia aí ó, foi publicada aí pelo próprio FL há 4 horas atrás, tá? Faltam 3 dias para o fim de semana do beta do FL, não perca a oportunidade de ser um dos primeiros a jogar, participe já. Então galera, o FL aí disponível nesse final de semana aí, beta, aberto aí pra todo mundo galera, beleza? Falta 3 dias, então final de semana promete, tá galera? Desde o último teste aí, eles atualizou muita coisa, tá galera? Atualizou coisa pra caramba aí, gostei de algumas coisas, mudaram lá algumas skins, eu gostei do jeito que o jogo tá indo, tá? Claro que ainda tem que atualizar muita coisa ainda, tem que corrigir muita coisa da gameplay. Aí vocês estão vendo aí uns gol de falta que eu fiz aí, alguns dribles, tá? Eu fiz até um tutorial de drible galera, é muito fácil driblar no FL, tá? Se você quiser aí acompanhar aí, estar nesse final de semana aí uns dribles, tá? Aí no card aqui em cima aqui ó, o tutorial que a gente fez, é bem simples cara, esses dribles que vocês estão vendo aí ó, esses gols aí é bem fácil de ser feito, tá? Mas é isso galera, vamos aguardar aí, final de semana agora promete, todo mundo jogando FL hein? Vamos ver se vai bater o recorde aí, da primeira beta que a gente jogou, beleza? Confirmado então, final de semana a gente estará ao vivo jogando FL, galera? Partiu, fui, abraça, nóis! Ai meu Deus!